Olá pessoas, tudo bem com vocês? Obviamente eu esqueci de gravar a cabeça e o fechamento desse vídeo, então é por isso que eu estou aqui displicente com outros coquinhos em outro dia de sutiã para falar pra vocês, me ensinaram esse penteado, então fica aí. Bem com esse cabelo não dá, né? Então vamos molhar um pouquinho ele. E aí eu começo a fazer o primeiro coquinho no meio da cabeça pra facilitar a minha vida. E pra facilitar mais ainda, vamos prender o resto do cabelo, né? Certo? Pentei as pontas pra não ficar nada esquisito. E agora é só você ir dando voltas e voltas e voltas no seu cabelo, até conseguir formar um coquinho. E aí você vai dando voltas, voltas e voltas, até ficar bem lindo assim. Agora você usa o elástico para prender. E agora é só fazer em todo o resto do cabelo. Não esquece do elástico, ele é muito importante, porque senão o coquinho pode soltar no final do dia. Se achar que precisa molhar um pouco mais, pode molhar. E dê voltas e voltas no seu cabelo. E é isso. É super simples, como vocês podem ver. Ah, quer fazer um baby hair pra dar um charme? Então vamos lá. Pronto. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa esse começo, esse final super displicente mesmo. É que deu uma ziguezira aqui e a louca esqueceu. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha, comenta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!